Conversa de Intervalo traz hoje Arthur Campela e Pedro Bittercourt que estão se apresentando com o Adstray Ensemble aqui na Sala Cecília Meirelles, dentro da série Sala Contemporânea. Boa noite a vocês. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre essas obras. Nós temos quatro estreias. Quatro estreias. Um conceito maravilhoso. Exatamente. Tem o Alexandre Ficanha, do Maurício Debonis, tem do Campela e tem da nossa querida, que deve estar nos assistindo, compositora espanhola Zulema de la Cruz. Fale um pouquinho sobre a obra do Ficanha, do Debonis, depois eu vou perguntar especificamente sobre a Zulema e vou deixar o Campela falar sobre a sua criação. Tá bom. Vou começar com o Debonis, o Maurício Debonis, que é a Nenya Carioca, que ele escreveu especialmente para o Adstray Ensemble. Ele ficou matutando a peça durante dois anos. Enfim, teve outras coisas que ele não conseguia completar a peça, mas ele sempre trabalhou na peça por grupos, trabalhando os grupos como vocês ouviram. A peça já foi estreada nessa altura. E ele pensou numa formação do Abstray que tivesse, assim, ele não quis explorar contrapontos, mas ele quis explorar sonoridades e interações de grupos, de subgrupos. Então, a peça é para flauta, clarinete, sax, violino, cello, violão, percussão. Ele usou uma percussão bastante reduzida, assim, na instrumentação, mas com bastante impacto. E o grupo, ele está o tempo todo trabalhando como um corpo só. Quer dizer, não tem instrumento solista, não tem acompanhamento. É um corpo só que se transforma. E que ele fala em evitar o contraponto, mas eu sempre ouço um contraponto também de timbres entre os instrumentos. Isso forma um conjunto único dentro dessa proposta do Maurício Debonis. E essa obra é uma obra que, de alguma forma, utiliza-se sim ou não? Não, o Maurício Debonis, não. O Alexandre Ficanha, que sim, que vai utilizar. O Alexandre Ficanha, ele partiu de um poema que ele mesmo compõe, que ele mesmo compõe, compôs, né? E ele tem um jogo de luz também. A gente está colocando uma iluminadora para poder fazer a iluminação, a Mariles. E ele pensou nos músicos recitando pedaços desse poema e alguns pedaços da música, sussurrando, fazendo uma coisa bem sutil. Explora as nuances mais ínfimas dos instrumentos. Inclusive, uma questão que a gente trabalha muito nos ensaios para interpretar bem a peça dele. É trabalhar realmente na minúcia das nuances pianíssimo. E uma peça que utiliza a luz como um elemento dramático também, impactante, como um elemento constitutivo da dramaturgia da peça dele. Ele falou em dramaturgia... Ele predetermina a luz também? Sim. Isso é uma criação da iluminadora? Ele predeterminou a luz e aí ele vai ver o mapa de palco da sala e ele explora de acordo com o que existe também. Contra-luz, esse jogo de contra-luz que foi utilizado no Ficanha. E a outra estreia... Bom, eu vou falar depois da Zolema também. Deixe-me passar para o Campela. Passamos para o Campela. Falar sobre entre dedos e bocas. É, sim. Fala um pouquinho também sobre essa técnica que você desenvolveu da modulação micrométrica. Já foi objeto de diversos estudos, doutorado, mestrado, teses, enfim. É uma técnica que realmente tem uma importância, não só artística, como também interesse acadêmico. Na verdade, eu sou... Porque essa modulação micrométrica tem uma associação imediata com uma visão matemática, uma interação matemática dos ritmos. Mas eu sou uma pessoa muito intuitiva. E sendo intuitivo, eu também gosto muito de trabalhar a música com improvisação. E nessas improvisações, que eu sempre trabalho antes de qualquer projeto, por exemplo, como eu trabalhei aqui com o Pedro para essa própria peça, Entre Dedos e Bocas, eu fui na casa dele, toquei no saxofone, eu ousei tocar com umas... Uma varetinha bem leve, de madeira, para não machucar o instrumento. É, que ele me permitia. E eu comecei com esses gestos, tocando esses gestos. Só que depois eu tenho o problema de organizá-los. Não exatamente o que eu gravei, mas essa gestalta, ou seja, esse pensamento que é... Como é que é isso de tocar? Então, enquanto ele toca no saxofone, eu toco com as varetas, seria o percussionista nesse caso. Então, esse é um primeiro problema gestual que me vem. Como é que você nota isso? Como é que você escreve isso? Exato. Então, primeiro, o que eu preciso estabelecer é que, uma vez que eu estou... Que há... O som, normalmente, como se entende o som, é que o som seja uma nota. Uma nota de um piano, uma nota de um saxofone, etc. Mas o som também pode ser batidas de chaves, ou seja, chaves do instrumento, que se confundem com os sons que você pode gerar com as baquetinhas nas chaves do instrumento. Quer dizer, eu começo a trabalhar, então, esse contraste entre sons, digamos, normais e sons que são menos comuns. Mas o mais interessante, atrás de tudo isso, é que, em vez de eu estabelecer só uma temática de som para som, som para ruído, ruído para som, essa temática é estabelecida através do gesto. Então, o sujeito que toca no instrumento, ele tem um tempo para fazer aquele gesto e outro tempo para fazer um outro gesto. Então, enquanto ele faz um gesto, talvez o Pedro possa botar um sopro e, depois do sopro, eu posso fazer um outro gesto. Então, um não atrapalhando o outro é como uma briga de esgrima. Então, eu crio esses módulos que são módulos de não atrapalhar o ruído ao som e o som ao ruído e eles ficam bem escaneados, digamos assim, um atrás do outro. Com isso, eu já tenho pequenas parcelas de sons mais ou menos organizadas. Aí vem a modulação micrométrica. Ou seja, eu percebi que, você, por exemplo, você nota um baterista. Um baterista, quando ele toca alguma coisa de jazz, ele toca... Eu percebi que esse resultado desse som tem a ver com tudo que ele fez antes. E eu percebi que é uma conexão matemática entre esses dois materiais. Então, eu comecei a perceber que se eu começasse a correr, é como um carro. O carro está andando numa rua, para ele virar a esquina, ele pode ou desacelerar muito tempo antes da esquina para virá-la, ou ele pode virar um segundo antes da esquina, mas ele tem que ter uma freada muito brusca. Tudo isso é maneiras de entrar nesse próximo ritmo. Então, a modulação micrométrica é uma maneira de eu amplificar ou diminuir a velocidade de certas coisas, de uma configuração qualquer, de um ritmo qualquer, para um outro ritmo completamente, que não tem nada a ver com ele, mas que existe uma ponte que liga os dois. É como se eu saísse de um ponto, arranjasse uma certa velocidade que eu pudesse cruzar para o outro. E aí eu subo. Mas é um desenvolvimento ou uma variação? Nenhum dos dois? Não, não é uma variação, nem um desenvolvimento. É simplesmente uma maneira de fazer a conexão entre duas coisas completamente diferentes. É como você querer entrar numa rua e você tem várias possibilidades de entrar nela. Ou você desacelera muito tempo antes, ou você desacelera um pouquinho depois, ou você desacelera um segundo antes. É interessante como é que você sistematiza todo esse processo. Sim. Para quem nos assiste, isso, de alguma forma, o Arthur, ele sistematiza, nota isso, de forma que isso possa ser reproduzido em todos os conceitos que essa obra for apresentada. Estou falando um pouquinho sobre a obra da Zulema. Quatro estações brasileiras escritas por uma compositora espanhola. Como é que é essa obra? Pois é, essa peça veio de uma outra obra da Zulema, que era para quarteto de sax e marimba. E aí, a gente ia fazer uma peça, uma transcrição dessa peça, só que ela percebeu que fazer uma transcrição de quarteto de sax para marimba para a formação do abstract, que seriam duas flautas, sax e clarineta, não ia funcionar tão bem quanto criar uma nova obra. Então, ela preferiu compor uma nova obra usando o mesmo material, usando algumas ideias e desenvolvendo elas, alargando um pouco certos trechos. E aí, fez uma outra instrumentação, acabou fazendo a instrumentação de violino, duas flautas, uma flauta em dó, flauta em sol, clarineta, sax barito no violino, cello e marimba. E tem o violão também, esqueci do violão. Então, ela criou uma nova obra a partir de um material que já existia, especialmente para o Abstraian Samu, pensando na nossa formação, reconfigurando a peça, pensando nessa instrumentação e fez uma obra bastante rítmica num outro sentido que quando a gente fala do ritmo para o Campela é interessante até fazer uma conexão porque essa configuração rítmica do Campela gera uma textura. A configuração rítmica da Zulema, ela gera uma outra textura, uma outra forma da escuta se condicionar ao material que está sendo apresentado. E o Ficanha é uma outra textura também que é muito mais integrada entre os instrumentos. o De Bones é uma coisa mais picotada, pipocada, que não se encaixa tanto metricamente como na peça da Zulema. Então, a peça da Zulema veio também preencher um espaço no nosso concerto de uma peça que o espectador certamente vai perceber com ritmos mais, digamos assim, sincopados, repetitivos, pensando em ritmos brasileiros também e, de certa forma, uma expressividade mais reconhecível pelo grande público, digamos assim. Então, ela compôs uma peça usando o material anterior de uma peça que ela, enfim, a princípio nos apresentou e criou um novo material pensando nas estações de, enfim, verão, primavera, verão, outono e inverno, dividindo nesses quatro pedaços. Maravilha. Bom, vamos voltar ao concerto, esse concerto maravilhoso do Abstraim Samba que nos traz a diversidade da música contemporânea em que parâmetros outros, além da melodia, da harmonia, recebem, ficam, digamos assim, chegam à frente do palco e são mais importantes como a questão da textura mencionada pelo Pedro, a questão da micro variação do ritmo, do ritmo, enfim, são parâmetros que ganham uma importância fundamental na nossa produção dos dias de hoje. Muito obrigado por estarem conosco. do ritmo, do ritmo, do ritmo,